Duas tentativas de homicídio foram registradas no fim de semana. Em Periquito, dois homens foram baleados em frente a um bar por pessoas encapuzadas na madrugada de domingo. Já em Alpercata, um homem foi baleado enquanto andava de moto no distrito de Aranova no domingo à noite. Vou chamar a Vivian Dias para repercutir essas ocorrências aqui. Por favor, Vivian, boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, eu vou começar falando do crime que aconteceu no distrito de Aranova, no município de Alpercata. A vítima transitava de motocicleta no momento em que foi atingida por um disparo de arma de fogo. A vítima saiu correndo pedindo por socorro. A polícia militar foi acionada e quando chegou ao local, a vítima estava caída no chão e sangrando bastante. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o hospital municipal. De acordo com a polícia, a vítima pertence a uma gangue da cidade de Alpercata e possivelmente foi atingida por integrantes de uma gangue rival. A polícia investiga o caso. Agora nós vamos falar do crime que aconteceu em Periquito, no bairro Gameleira. Dois homens foram baleados. De acordo com a polícia, três suspeitos encapuzados chegaram até eles. As vítimas estavam na porta de um bar. Em seguida, esses suspeitos chegaram atirando. Essas duas vítimas entraram no bar, fecharam as portas e logo em seguida o pessoal ou suspeitos continuaram atirando. A vítima foi atingida no braço direito e de raspão na perna esquerda. Dispensou atendimento médico. A outra vítima foi atingida na perna esquerda e foi socorrida para o hospital municipal. De acordo com a ocorrência, a motivação seria porque os suspeitos ouviram boatos de que uma das vítimas seria integrante de uma gangue rival. A polícia faz buscas pelos criminosos e investiga o caso. Nico. Tá certo, Vivi. Obrigado aqui por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.